Salve família vascaína, linkernário aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nesse domingo, domingão de muita ressaca para o torcedor vascaína após a festa de Filipe Coutinho, em São Januário, apresentado a volta de Coutinho ao Vasco, uma volta tão esperada, uma volta tão programada, a gente viu, tivemos várias surpresas, o torcedor vascaína amortecendo a ansiedade do retorno de Filipe Coutinho ao Vasco, retorno esse que pode ser a virada de chave de uma nova era, o Vasco que vem com o Rafael Paiva muito bem no comando técnico, com o Pedrinho absurdamente bem como o presidente do clube associativo em controle com a Vasco SAF, muitos diziam, né, ah, o Pedrinho é isso, o Pedrinho é assim com salgado, o Pedrinho não vai tirar 777, ó, críticos do Pedrinho não estão dormindo, porque o trabalho que o Pedrinho vem fazendo é excepcional, excepcional, não temos o que falar de Pedrinho a não ser elogiar o que ele vem fazendo pelo Vasco, na minha opinião, tá, na minha opinião, queria saber a sua, já vai lá nos comentários, já me fala aí o que você está achando do trabalho aí do Pedrinho à frente, a presidência não só do clube associativo, mas sob controle da Vasco SAF, queria muito saber o que você está pensando, né, o que você está projetando para o futuro diante desse cenário tão especial, não só dentro de campo com o retorno do Felipe Coutinho, mas também de representatividade com a camisa vascaína, o que vem fazendo o Pedrinho na presidência, porra, obrigado Pedrinho, começar esse vídeo agradecendo a você que vem fazendo muito aí pelo Vasco. Bom, nesse vídeo a gente vai falar muito sobre isso, obviamente, vamos falar sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco vai à Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, vale ressaltar que a rodada já começou ontem com duas partidas, vamos falar um pouco sobre elas, porque um dos candidatos aí, a queda, né, venceu fora de casa e venceu bem candidato a título, então a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas antes da gente começar, obviamente, vou pedir para você dar aquela moral, vai lá no primeiro comentário fixado e se cadastre na 1xbet, a 1xbet é parceira aqui do nosso canal, como você, que é o nosso parceiro, então você vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, se cadastra e use o código CORTESVASCO para obter 100% do seu primeiro depósito, beleza? Então não perca essa oportunidade, vai ali no primeiro comentário fixado aqui embaixo, antes, deixe seu like e, obviamente, sempre lê a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Bora para o vídeo, porque tem muito assunto legal. Obrigado, Pedrinho, obrigado, Filipe Coutinho, né? Apresentado o meia retornando ao Vasco, a joia cruzmaltina, aos 32 anos de idade, tá? Precoce para uma volta para o Brasil, normalmente isso não acontece nessa idade ainda, idade que dá para performar na Europa, dá para performar no mundo árabe, também, quem sabe, na MLS, que já é um mercado alternativo para esse tipo de jogador. voltou, Filipe Coutinho voltou e a barreira virou, literalmente, baile ontem na sua apresentação, né? Quem está conseguindo dormir e acordar sem essa música na nossa cabeça? A barreira vai virar baile, cara, é o tempo inteiro, a nossa mente não para, obviamente, né? Porque marca o retorno de Filipe Coutinho, marca uma era sob o comando do Pedrinho, que vem fazendo tudo aquilo que o Vascaíno esperava. Pedrinho, obrigado. Coutinho, também obrigado por retornar. Pedrinho deixou muito claro que você fez inúmeros esforços, abriu mão de muita coisa para estar no Vasco e a gente agradece demais a sua presença, demais, você significa muito para essa torcida, você tem o carinho de toda a torcida vascaína e o Pedrinho também não tem como criticar, eu fico imaginando como que ficam os críticos do Pedrinho, não devem mais existir, né? Não devem mais existir. Então, sócio, parabéns por ter elegido o Pedrinho, parabéns, Pedrinho, porque você vem fazendo, você afastou a 777, você contratou o Filipe Coutinho, na sua gestão vamos viabilizar a reforma e construção e ampliação e modernização de São Januário, são muitos feitos para poucos meses de trabalho, parabéns. Pedrinho, você vem representando muito o torcedor vascaíno e, obviamente, a gente não pode ser injustos com você, que vem fazendo esse trabalho maravilhoso, você, na minha opinião, está sendo um, dois, se não o melhor presidente do Vasco de todos os tempos. Eu queria muito falar sobre isso, porque o Vasco vem com o Filipe Coutinho para o seu elenco, enriquece ali a parte técnica, obviamente o Paie também dentro desse elenco é muito importante, o Pedrinho falou que conta com o Paie, então isso é muito importante, o técnico Rafael Paiva em boa fase, os jogadores também voltando à boa fase, parece que vamos virar a chave para uma nova era dentro de campo, é o que a gente espera e é o que a gente sempre esperou. E, obviamente, mirando novos reforços. E falando sobre novos reforços, o Vasco não estaria mais, obviamente, segundo o agente de Rafael Toloi, de olho no zagueiro. Rafael Toloi que foi no Goiás, ali nas categorias de base, foi para o São Paulo, depois no São Paulo ele performou muito bem na Europa, está no futebol italiano, e existe uma possível volta do atleta para o Brasil. Porém, o Vasco teria buscado informações, mas não fez proposta, segundo o agente do jogador, para o retorno de Rafael Toloi ao Brasil. O Vasco, obviamente, aparentemente no mercado, mira essa posição, é uma posição que vem sendo uma das mais buscadas, depois do André Ramalho fechar com o Corinthians. O Rafael Toloi apareceu, sondou ali a situação do zagueiro, o nome começou a ventilar em São Januário, mas não, não tem proposta do Vasco para o jogador segundo o agente do atleta. Então a gente vai, obviamente, observar todas essas questões. Outro ponto é um centroavante, reserva de Pablo Verrete, já que Cleiton Silva está de saída para o futebol português, nem vem sendo mais relacionado, já treina em separado do elenco, e pode ir para o futebol português novamente, abrindo uma lacuna para um centroavante, que muita gente fala que é uma das necessidades, eu também acho, desse atual elenco, não por conta do Verrete, mas para ser a sombra do argentino, que hoje é um dos principais, se não o principal jogador do atual elenco, em atividade. Obviamente, o Coutinho ainda não estreou, e a gente tem o Paier lesionado. Então, dentro de campo, nas últimas partidas, parece que o Pablo Verrete vem se destacando como capitão também, a braçadeira pegou muito bem ali no argentino, e a gente vê uma evolução muito grande desse elenco, também sob comando de Pablo Verrete dentro de campo. Vamos estar também trazendo o panorama desse centroavante, confesso que o Von Bergar, que deve acertar com o São Lourenço, eu não obtive nenhuma informação que o Vasco teria feito uma proposta ou avançada na negociação do jogador, alguns meios disseram que sim, mas vai ser uma contratação que não vai chegar por conta dessa negociação com o São Lourenço. As minhas buscas eram o Vasco não tinha feito proposta, o Vasco tinha feito uma sondagem pelo jogador, buscado informações e salário muito valorizado para um jogador que viria para ficar exatamente no banco de reserva. Ele acabou acertando com o São Lourenço da Argentina, parece que já está quase certo lá com o clube argentino, e o Von Bergar não deve vir ao Vasco. Então, o Vasco procura no mercado duas peças importantes, um zagueiro pela direita ou pela esquerda e um centroavante. Lembrando que o Lucas Piton despertou o interesse de clubes europeus, já existia esses interesses, mas agora com a janela aberta de transferências parece que a situação pode ganhar algum vulto, já que o empresário de Lucas Piton está na Europa e deve ouvir alguns clubes, principalmente do futebol italiano, pela dupla nacionalidade do jogador, estar aí, quem sabe, o Vasco recebendo uma proposta para negociar Lucas Piton. Fato, Piton é titular absoluto, é um rei nas assistências, principalmente para o Verrete, e seria trágico, né, nesse atual momento perder o Lucas Piton. Temos o Leandrinho, que também é um jogador muito interessante, vindo da base, mas é necessário sempre monitorar o mercado para buscar jogadores alternativos para algumas saídas. Então, vamos estar de olho também em toda essa movimentação dessa possível saída de Lucas Piton. Bom, falando sobre Routinho, falando sobre reforços, a gente sabe que o momento do torcedor vascaíno é de muito ímpeto, e o Vasco já chegou a 43 mil sócios torcedores. Rapaziada, vocês que estão aí do outro lado, entra lá no sóciosgigante.com, 30% de desconto no cupom COOTINHO, na hora de fazer seu cadastro, coloca lá COOTINHO, e vai, vira sócio, cara, é um momento que a gente precisa muito do sócio torcedor. Eu falei com o Pedrinho, vocês acompanharam aí os vídeos, eu perguntei para ele qual era a importância do sócio torcedor, e ele falou, cara, o sócio torcedor é como se fosse um patrocinador master, então se equivale ali a Betfair, então vamos mostrar na nossa força, sóciosgigante.com, 30% de desconto no cupom COOTINHO, se você não tem condição de fazer um maior plano, faz o menor, ajude o Vasco nesse momento muito importante da temporada de afastamento da 777, não teremos aporte agora em setembro, e o Pedrinho está fazendo aí de todo o seu network, as tripas e o coração, mantendo o Vasco financeiramente saudável, e vai manter, porque o Pedrinho vem fazendo um trabalho excepcional, eu não vou me cansar de falar isso, excepcional, a gente tem que ser justo com as coisas que vêm sendo feitas de forma correta, certa, e com clareza para o torcedor Vascaim, bom, então vai lá, sóciosgigante.com, não perca essa oportunidade, já somos mais de 43 mil sócios, e vamos para mais com toda certeza absoluta, bom, Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina enfrenta o Atlético Goianiense, na quarta-feira, às 19h, no Antônio Ascioli, nós estaremos presentes em Goiânia, acompanhando toda essa movimentação, todo esse jogo, um jogo importante, onde o Vasco já tem seus 20 pontos na 11ª colocação, 17ª rodada, que começou ontem com vitória do Cruzeiro no Independência, sobre o Bragantino, por 2x1, e vitória do Cuiabá, na Arena Fonte Nova, sobre o Bahia, é isso aí, o Bahia perdeu em casa para o Cuiabá, o Cuiabá que na tabela de classificações, está lá embaixo, está na 15ª colocação, com 17 pontos, fica agora a 3 pontos do Vasco, lembrando que o Gigante da Colina vai enfrentar o Atlético Goianiense, que está na 19ª colocação, com apenas 11 pontos, voltando a falar, o Gigante da Colina na 11ª com 20, podendo chegar a 23 pontos, e apertar ali, quem sabe, uma classificação, na Libertadores da América, que temos o São Paulo com 27 pontos ali, na 6ª colocação, então, não estamos longe, e nós vamos estar sempre próximos, próximos aí, quem sabe, de lutas maiores, já com o nosso Cria Coutinho de volta, e também com todo o ímpeto da torcida, o Presidente Pedrinho fazendo um excelente trabalho, nos bastidores. Galera, antes de eu ir embora, obviamente, quero convidar vocês, para participar do Você no Caldeirão, é você assistindo, Felipe Coutinho, é você assistindo, Felipe Coutinho no Caldeirão, antes de eu ir embora, eu vou deixar um beijo aqui para vocês, que eu vou retornar aqui rapidinho, para deixar o passo a passo para você fazer, e participar da nossa promoção, Você no Caldeirão, que te traz para São Januário, lembrando da reforma, é a sua última chance, de conhecer São Januário, da forma que ele está, então, preste atenção, que eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações, Vescaim. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário, com tudo pago pelo canal, é simples, corre lá no Instagram, arroba você no Caldeirão, o link está aqui na biografia, você vai concorrer a passagem aérea, e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa, até o Rio de Janeiro, e também de São Januário, e de volta para a sua casa, alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário, e muito mais, o primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio, e agora chegou a sua vez, não esqueça, arroba você no Caldeirão, lá no Instagram, o link está aqui, na biografia, do arroba você no Caldeirão, corre lá, que você é um novo ganhador, favorда aí, e aí e